Tá zoio lá com 12? 12 anos? 12 anos. 12 anos, ok, estou indo embora, só que entrou no avião. E aí, como é que foi essa experiência? Eu quero saber a tua cabeça entrando em contato com barrinha de cereal. Tudo, tudo. Quero tudo. Gente, quando eu saí de Cuba, quando eu tava no avião, pra mim era... Ok, vou encontrar meus pais, beleza. Quando eu cheguei no Brasil, tipo, a primeira coisa que eu... Assim, eu não tava acostumada a uma cidade grande, acho que é em Curitiba. É uma cidade gigante, cheia de carro. Aí eu, cara, tipo, eu nunca tinha visto tanto carro na minha vida. E carro moderno, né? Porque lá é anos 50, 40 e tudo... Não é aquele de coleção bonitinho, é tudo fake. Aqueles carros lá, pelo amor de... Nossa Senhora, carroza, enfim. E aí eu cheguei aqui e a primeira coisa foi essa. Foi a quantidade de carros, a imensidão da cidade. E aí eu cheguei na cidade dos parentes do meu pai, em Paranaguá. E eles me receberam com uma mesa. Tipo, o tamanho desse, assim. Logo na chegada? É o momento da chegada? Sim, sim. Me receberam com uma mesa, meu, cheia de comida. Meu Deus. Carne vermelha, que em Cuba é proibido. É frango, que eu não aguentava mais ver na minha frente, porque... Não sendo mal agradecida, é chique comer frango em Cuba. E eu tinha essa possibilidade, na época... Agora tá, nem frango tão achando com dinheiro, tá? Mas na época era mais fácil. Minha avó comprava uma caixa de frango pro mês todo. Em dólar, caríssimo. É, porque a gente tinha família fora e mandavam. E era todo dia frango, todo dia frango. E isso é um luxo lá em Cuba. Aí me receberam com isso, com maçã, morango. Nunca tinha visto morango na minha vida. Maçã em Cuba é uma vez ao ano. E em dólar. Então poucas pessoas têm como comprar. E aí tinha de tudo. Tinha de tudo naquela mesa. Chocolate. E eu ia pegando... Deu um tilt na cabeça. Não, eu ia pegando um pouquinho de tudo. Por isso que eu engordei muito. Eu era magrinha em Cuba. Cara, eu fiquei uma bola. Quando eu comecei na internet, era uma bolinha. E agora eu engordei 7 quilos. Eu já tô... Eu já tô correndo atrás do prejuízo de novo. Porque eu me descontrolo na comida. Até hoje, eu tenho esse problema com comida. E aí eu comia um pouquinho de tudo. E ia deixando tudo pela metade. Minha mãe ficou tão brava. Ela falou, sué. Eu deixei de te ver durante 3 anos. Mas a educação que eu te dei, pelo amor de Deus. Cadê a educação que eu te dei? Porque... Mas era um primeiro momento de desespero, né? Exatamente, exatamente. E aí, até hoje eu tenho isso. Por exemplo, eu tô almoçando na casa de um amigo. Domingo, por exemplo. Que eu fico mais sozinha lá em Brasília. Que eu moro sozinha. E aí, tamo lá com a família. Sobra comida, eu falo, não. Ninguém levanta daqui até não terminar de comer. Não vão jogar fora essa comida. Porque tem muito costume, né? Ah, não comeu mais de joga. E tem que comer. Um dia, eu tava com um pedaço de frango no prato. E aí, todo mundo percebeu que eu já tava bem assim. Tipo, eu não conseguia comer mais nada. E aí, falando só, você não precisa comer. Fica tranquila, sem vergonha, nada. Aí eu, não, eu vou comer. Eu fui na cozinha, dei uma volta. Sentei de volta na mesa. E engoli o pedaço de frango. Não deixou. Não deixei. Eu tenho até hoje esse problema com comida, sabe? De... Desperdício. E eu acho que vai acabar. Então, por exemplo, aqui tem um chocolate. Eu não vou deixar e falar. Ai, depois eu vou no mercado e compro um. Não. Eu tenho que comer esse chocolate. Entendeu? Porque capaz que acaba. E minha avó, em Cuba, ela comprava uma barra de chocolate pra durar um mês. E ela escondia. E eu sempre achava e eu comia. Então, lá em Cuba, comer chocolate, essas coisas é um luxo. Bolacha também. Aí ela comprava uma caixa de bolacha, escondia no guarda-roupa. Eu ia lá e comia, escondida. Então, pra... Ela guardava. Por quê? Porque não era todo mês que a gente podia comprar. E não era todo mês, todo dia que aparecia pra comprar. Entendeu? Você desaparecia porque, às vezes, você mesmo tendo dinheiro, não tem a bolacha. Assim, agora, atualmente, tá desse jeito. Pra tudo. Pra tudo. Pra tudo. Carne não é todo mês que chega. Meu Deus, gente. E uma carne moída, que só Deus sabe o que tem dentro, sabe? Café com pedaço de pedrinha. Tem um vídeo na internet que eu já postei também, de cubano denunciando. Olha esse café aqui. E aí, fazendo assim no café, mostrando café com pedrinha. Com pedaço de mata. Esse dia é mato. E aí, com pedaço de mata.